Fala galera nerd, sejam bem vindos a mais um vídeo em nosso canal, eu sou Faustino Neto, nerd tatuado e eu vou assistir pela primeira vez o trailer de Han Solo Já saiu alguns dias e eu consegui fugir dos spoilers, assim, não teve muitos spoilers assim, não teve nenhum spoiler Não sei porque a galera não está comentando desse filme, não sei porque a galera não está com muita expectativa Eu acho que é o seu motivo, Vingadores, Guerra Infinita, vem aí Então a galera só foca mais nesse filme da Marvel e está deixando de lado o primeiro filme solo, um filme de história de Star Wars Então estão deixando muito de lado esse filme do Han Solo, porque a expectativa não está alta, porque é uma primeira aposta A galera quer assistir primeiro para se apaixonar Vou dar o play aqui e assistir e pausar para comentar o que eu ver A música já está empolgante Então já vemos aqui nos 18 segundos, vou pausar aqui, que atira primeiro Então já vemos a Blaster, já ele já começando a procurar, iniciando a profissão E aqui já vemos ele na cantina, provavelmente seja na cantina E lá no fundo está o Lando Poxa, que... É Star Wars, está lindo, está lindo, está empolgante Ou é que é algo que eu estou vendo? Chewie Han E Milênio Falco novinha Que incrível, velho, que cena épica Então pode ter certeza que vai te apaixonar esse filme Então eu já estou gostando do que eu estou vendo, esse trailer está demais Pausa, pausa, pausa Pausa, pausa, que lugar lindo Provavelmente seja um recanto de mercenários É o mesmo símbolo que o Boba Fett tem no braço Não é o mundo da sua roupa Então provavelmente esteja alguma passagem com o Boba Fett Ou Greedo Então a gente vai ver Han Solo entrando de cabeça com essa nova equipe Esses três personagens que é o Lando Ou a personagem da Emilia Clarke Ou a Dynaris E o Chewie Procurando trabalhos E viajando Muito Então já temos um novo droide para nos apaixonar O L3 L3 já deve ser o droide focado nesse filme Caramba Está Star Wars Está a Fórmula Star Wars Não vamos dizer que vai ter a jornada do herói Mas vai ter ao contrário A jornada do contrabandista Que incrível Ação Tiro Naves Milênio Falcon Droides Não Peraí Agora essa parte aqui Que Me deixou com o pé atrás É Tem um ótimo precedimento Como assim? Han Solo Nunca falaria essa frase Han Solo Assim Star Wars tem um Uma historinha que rola De algumas frases já prontas Frases que foram muito ditas A gente fez um vídeo de curiosidade Está aparecendo aí no card E é Eu tenho um mau precedimento sobre isso É a frase clássica de Star Wars Aí você me coloca essa frase Eu tenho um ótimo precedimento sobre isso Tá Tudo bem Na cena Em questão Ele está pilotando Provavelmente seja a primeira vez Que ele está pilotando a Milênio Falcon Mas Não quer dizer que Tem que ser isso Gente Por favor Não caguem Esse filme A minha expectativa Está surgindo Está aumentando Está incrível Mas vamos Vamos Dá play Vai Vai ter muita Milênio Falcon Voando Vai ter muita coisa Tiro Que bom que pegamos Esse job É isso aí Opa Essa trilha Ficou Uma pegada Diferente Essa trilha Que Final De Star Wars Bem empolgante Então vai ser um filme Com aceler Vai ser um filme Bem acelerado Bem empolgante Cheio de ação Então esse filme Tem tudo Para dar certo Tem a fórmula Está O Oz Fórmula Lucas Filme Eu acho que o Jorge Lucas Já tinha esses projetos Guardados Há muitos anos Então Está incrível O último trailer Pode ser que seja O último trailer Que ele vai sair De 24 de maio Um mês Depois De Guerra Infinita É muito Toculhões Mas Eu vou estar lá No cinema Assistindo Espero que vocês tenham Gostado desse vídeo Clique em gostei Se inscreve aqui no canal E se você quer mais reação Comenta aí Qual trailer Que você quer Pode ser filme novo Antigo Quero agradecer A todo mundo Que está acompanhando A gente Nas redes sociais E em todas As nossas Paraternalhas Muito obrigado E que a força Esteja com vocês E vamos assistir Han Solo Um filme de Star Wars Um filme de Star Wars